Eita cabalvé, oi, pra você que tem um sonho, nunca desista, se é pago no vaqueiro Alô minha turma do Sol Música Digital, bora aqui seu Bruno, Alisson Queiroz, balança! Meu sonho é grande como o coração de mãe, eu agradeço a Geraldo e o outro fé E ao vencido depois que o sol se põe, a quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi, o pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir, se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando eu era apenas moleque, sonhando com aquela ronete WM de teto, celular eu tô indo buscar, mas lembra quando eu só saia de roupa investada Sua labia não tinha mais nada, mas nunca fiquem de escada pra poder chegar E por enquanto, acredito naquilo que canto, e quem sabe dia me encontro No destaque do lado da preta, enganar pra gastar o sonho é grande E mesmo que pareça distante, minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pro meu sonhar Louco e sonhador Meu sonho é grande como coração de mãe, eu agradeço a geral que botou fé E ao vencido depois que o sol se põe, a quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi, o pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir, se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando eu era apenas moleque, sonhando com aquela ronete WM de teto, celular eu tô indo buscar, mas lembra quando eu só saia de roupa investada Sua lábia não tinha mais nada, mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto, acredito naquilo que canto, e quem sabe dia me encontro No destaque do lado da preta, enganar pra gastar o sonho é grande E mesmo que pareça distante, minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pro meu sonhar Louco e sonhador 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 Louco e sonhador